Música Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, tô trazendo pra vocês aqui Skortbringer É um jogo que está no Game Pass de PC já tem algum tempo Faz parte aí do Game Preview, programa da Microsoft que incentiva jogos em desenvolvimento Ou seja, você vai lá, pega o jogo e vai ajudando o desenvolvedor, corrigindo erros, bugs Até o jogo que você lançar na sua versão final Você pode comprar o jogo também por um preço menor Quando o jogo for lançado, você vai ter a versão completa apenas pagando aquele preço que você comprou no começo Vamos começar uma nova partida aqui, ele é um roguelike, tá galera? Então já sabe, né? Tipo Dead Cells Morreu, volta do início e assim vai Bom, eu sou esse pequeno samurai, assim por dizer E eu tenho um fantasminha ali que vai me ajudar ali Vamos lá Ele lembra muito um metroidvania, né cara? Pra baixear Tá legal, posso subir na parede, show X-Bat, legal A jogabilidade é bem hack slash, gostei, gostei Ah, tem um dash pra cima Beleza RB Ah, eu posso deixar em stun, show Ah, só posso matar em stun, show Vamos pra cima Gostei desse jogo, cara Achei legal Agora RT Eu vou disparar com o meu drone Aê Aê O que é isso aqui Vai me dar poder? Legal Sangue é poder Bacana E aí Hum, portal Vamos entrar Um joguinho bem interessante, cara A gente jogou bem mais fácil que Dead Cells Até chegaram a falar que era do produtor de Dead Cells Mas eu consultei e não vi nada parecido Nossa Pronto Ih, eu tô sem life Tá aí Tá aí Onde eu vou Vamos pra cá Nossa Tá, morri Voltei daqui Um velhinho aqui Ah, que árvore de habilidades Bora Ah, pelo menos eu volto aqui já Nossa A jogabilidade, ela é muito legal Tem um deslocamento muito da hora Muito bom, cara Tá aí Não tem um deslocamento muito Tá aí Não tem um deslocamento muito Eu esqueço de usar o Drone, o Drone ajuda demais Aqui é uma sala só O Drone ajuda muito Ae Aqui é todo um danger Nossa O Drone ajuda muito Nossa Nossa Ah, morri Legal que o cenário vai mudando, cara Show de bola Show de bola Show de bola Tá aí É, volta pra baixo Opa Opa Joga assim Ae Aí Boa Muito bom esse jogo Muito bom Gostei Já fui Pra cá Tchau 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 E aí E aí E aí poder e o que charme Inimigos tem 25% menos de vida Morri Escortbringer aí pra vocês No Game Pass de PC Por isso que eu vou deixar o símbolo do Game Pass na thumbnail Joguem aí, testem Eu achei bem legal, por isso que eu quis trazer pra vocês Se vocês curtiram, deixem um likezão da massa Se inscrevam no canal pra acompanhar mais conteúdo De Xbox, ativem o sininho Um forte abraço a todos, fiquem com Deus Valeu, falou, fui